Oi gente, acabamos de chegar lá na casa da minha mãe, a gente foi jantar né Miguel, porque não temos cozinha ainda, então a gente não consegue fazer a comida aqui em casa né, aí a gente vai continuar comendo lá na casa da vovó. Hoje é domingo, vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser a nossa rotina da noite, a Tinha hoje foi passear e a mamãe ficou preocupada com ela, porque ela não voltava pra casa, né Tinha? Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ser a nossa rotina, a gente ainda tá se adaptando, ainda tudo, olha como está o quarto do Miguel, olha, o que você vai fazer? Um túnel Tá E aí a gente ainda tem que tomar banho né Miguel? Nossa, olha o castelo que o Miguel fez Achei o gato, vocês estão conseguindo ver o gato Vai lá pegar ela A Kendinha também veio né Kendi Vem Kendi Ela tá assustada né Miguel Kendinha Kendi adora ficar perto do Miguel É a única que deixa ele puxar o rabo Né? Você é sapeca? Você é Sapeca E hoje a tarde a gente trouxe a Kendi e a Blair Então falta mais três pra trazer E a outra A Blair A Blair A gente tinha acabado de fazer um castelo gigantesco aqui E aí caiu uma torre e o Miguel derrubou as outras torres né Miguel? Vamos fazer o castelo de novo? Tá Tchau Enquanto o Miguel tá lá brincando Eu lavei lá na minha mãe a mochilinha dele Pra levar na escola E ela tá molhada ainda Então eu vou colocar aqui em cima do aquecedor Se a gente tivesse ligado a geladeira Eu ia colocar atrás da geladeira Porque atrás também é quentinho E aí ela vai secando até amanhã Ela tá molhada aqui embaixo Tem essa pequenininha também E a gente consegue prender nele Então ela fica bem certinha pro tamanho dele E ele adora andar com essa mochilinha Então eu já lavei as duas Porque pelo que eu vi A gente não precisa mandar muita coisa É uma troca de roupa Escova de dente Que eu preciso comprar pro Miguel levar A gente tinha duas Então uma ficou na casa da minha mãe A outra tá aqui O que que tá acontecendo? Hã? O que mais que vai? Uma garrafinha de água E só Então eu acho que eu consigo colocar dentro da mochilinha pequena dele E aí daqui a pouco a gente vai tomar banho Eu acho que vou tomar banho primeiro Depois eu vou dar banho no Miguel Oi? Vamos, pula Vamos pular, vamos pular, vamos pular Oi, gente Jesus, você tá muito pesado Olha, chega já Vai guardar Ai, gente Vocês acreditam que eu tava lá no quarto do Miguel Coloquei a câmera em cima da caminha dele Pra gravar E aí a minha gata simplesmente passou e bateu o rabo Ou ela foi cheirar e a câmera caiu Minha câmera quebrou Olha o que que virou a minha câmera Ela se dividiu em duas Foi isso aqui que quebrou E rebentou Esse fiozinho aqui, ó Que fica aqui atrás E agora eu não sei o que que eu faço Ela não desligou E eu não sei se tem assistência da Canon Aqui no Brasil pra essa câmera Quem tem essa câmera Me fala Se tem conserto A sorte que eu tenho uma outra aqui Antiga Que ela também tá dando problema Eu tô falando com vocês agora Ela desliga do nada E aí ela para de gravar E vai pras fotos Mas aí o problema É que eu não sei Se eles consertam essa câmera aqui Se a gente não conseguir arrumar A gente dá um jeito Eu gravo com o celular pra vocês Mas então é isso Agora o Miguel tá lá no quarto dele Os Marta lá com ele Tava vendo a mochilinha dele Já secou pra amanhã Então agora eu vou dar aqui Uma arrumada na cama Pra gente dormir Não tô conseguindo nem conversar com vocês Só tô pensando na câmera Que que eu vou fazer Como vocês sabem Eu uso ela pra tudo Eu gravo tudo com ela pra vocês Então é isso Comenta aqui embaixo Se você tem uma câmera dessa Se você sabe como funciona a assistência Se já aconteceu isso aqui com você Que eu acho um pouco difícil Ela já tava com o parafusinho solto Então eu acho que por isso Que na hora que ela caiu Ela já se partiu em duas E eu sei que essas coisas acontecem Pra desanimar a gente E hoje eu ainda comentei lá com vocês no YouTube Quais vídeos vocês gostam de ver Que eu tava louca pra gravar vídeo Todos os dias da semana E eu vi que vocês gostam muito de rotina Então por isso que eu já comecei a gravar A rotina da noite Então vocês me pediram muito rotina Do nosso dia a dia Como tá sendo agora aqui na casa nova E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo Pra vocês assim A noite Já se preparando pro dia seguinte Porque mesmo que a gente esteja aqui na bagunça Tudo fora do lugar A gente tá tentando se adaptar E daqui a pouco chegam os nossos móveis Parece aquela lei doida lá Quando você fala acontece tudo errado Mas Comigo não Se eu não conseguir arrumar ela Eu vou gravar com o celular pra vocês Então se a qualidade de imagem cair Nos próximos vídeos vocês já sabem E amanhã é um novo dia Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver É isso Um beijo E até amanhã Netinha Até a Tinha tá estranhando Né? Tinha tá estranhando Tinha 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 estranhando Obrigado.